Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Roque Antônio Soares Machado, parto da Paróquia Menino Deus de Porto Alegre. Eu faço parte do grupo dos Padres da União, que estamos ligados ao movimento de Schoensburg. E venho hoje, a pedido dos amigos do movimento, comentar o Evangelho deste domingo, o quinto domingo da quarenta. O tempo da paresma é um tempo de graça para todos nós. É o tempo em que nós nos preparamos para a Páscoa, para celebrar a grande festa dos reconciliados com Deus. A Páscoa é a festa da reconciliação. Pela paixão, morte e ressurreição do Senhor, nós somos reconciliados com o Pai. E para celebrar esta festa com o fruto, nós somos convidados pela Igreja a nos preparar devidamente durante o tempo da quarenta. E as leituras das missas, os Evangelhos dos finais de semana, nos ajudam nesta preparação. Ajudam-nos a criar a consciência de que precisamos crescer sempre mais na conversão e na busca da santidade. No domingo passado, o Evangelho falava do filho pródigo, que voltou para casa. Neste final de semana, o Evangelho traz para nós, o episódio daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E fizeram a pergunta para Jesus, para experimentar Jesus e ter como acusá-lo. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Além de Moisés, manda apedrejar as mulheres. Jesus, o que que tu dizes? Jesus ficou em silêncio, escrevendo no chão. E eles continuaram insistindo. Jesus então olha bem para eles e diz, Quem de vós não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar de uma pedra. A preocupação dos fariseus não era como a pessoa daquela mulher, mas como a lei, eles queriam aplicar a lei. E Jesus mostra que é preciso distinguir o pecador e o pecado. A lei precisa ser aplicada contra o pecado, mas a pessoa precisa ser restaurada, precisa ser salva. E Jesus então diz, se vocês não têm pecado, atirem a primeira pedra. E diz no Evangelho que eles foram saindo de mansinho, a começar pelos mais velhos e foram embora. E Jesus olhou para aquela mulher com misericórdia e disse, ninguém te condenou? Onde estão eles? E ela disse, ninguém Senhor. Então, eu também não te condeno. Vai e não tomes a pecar. Ele salvou aquela mulher. Muitas vezes nós também usamos a mesma atitude dos fariseus. Queremos aplicar a lei. Queremos condenar a pessoa junto com o pecado. E hoje, nosso Senhor nos ensina que é preciso salvar o pecador. E que ninguém pode se adorar no direito de ser juiz dos outros. Todos nós somos pecadores. Se Jesus aplicasse a lei, ele teria que aplicar a lei para todos nós. E aqueles homens eram os primeiros a serem unidos pela lei. No entanto, o Senhor fez a verdadeira justiça. E Jesus separou o pecado daquela mulher para a pessoa dela. E disse que há algo muito importante que nós precisamos ter presente. Vai e não morres a pecar. Não perdem mais. E é isso que Jesus nos pede hoje. Às vezes a gente diz, ah, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus perdoa sempre. De fato, Ele perdoa sempre. Mas, às vezes, a gente esquece que o perdão também tem exigência. A exigência de não voltar mais ao pecado. De não se acostumar com o pecado. Nós precisamos abandonar o pecado. Deus perdoa sempre. Mas, exige que nós tomemos a decisão de mudar de vida e levar uma vida nova. Então, assim, queremos pedir a nosso Senhor que Ele nos dê a graça. De reconhecer os pecadores necessitados de perdão. E com a decisão firme de não mais pecar. Desejo a todos, com a feliz e abençoada Páscoa, aproveitem o bem e o tempo da quaresma que ainda falta para chegar à Páscoa. E assim possamos celebrar uma Páscoa verdadeiramente cristã. Nosso proleiro. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL